É, meus parceiros, aqui é osso, viu? Aqui tem que ter cuidado em tudo. Aqui tem uma, você tem que trabalhar no meio de destaque aqui, não pode nem ficar. Esse cabo aqui, ele não pode ser movimento brusco. E bota logo material simples nele, mais molhado. O material mole, né? Pra não poder... Depois que eu botar essa camadinha aqui, nós empurro o material mais comum, né? Depois que eu botar aqui, ó, o material mais mole. A gente não pode esquecer das estacas que tem aí. Tem uma estaca aí, ó. E tem outra aqui no retrovisor, dá pra ver, ó. Tá bem aqui atrás. Não pode esquecer. Se esquecer, pode ficar certo. E derruba. É B.O., viu? Se bater aí, é B.O. Olha que tem outra ali, ó. Aí tem que trabalhar sempre... Visando pra não esquecer. Se esquecer... Aí derruba uma. Tchau, tchau, tchau. Só um tempo.